Fez análise de conjuntura e sabe o que pode, o que não pode. Então, nessas suas conjecturas, se o senhor for concorrer, você vai concorrer para o Brasília, pelo Rio de Janeiro, Senado, Câmara, o que lhe parece mais adequado se o senhor evoluir para esse estágio? Eu vou conversar para ver qual é... Porque tem locais, os locais que eu tenho alguma ligação, são quatro. Na Brasília, onde eu moro, Rio de Janeiro, que eu morei no Rio de Janeiro também, morei quatro anos no Rio de Janeiro, conheço bem o Rio de Janeiro, morei 13, 15 anos em São Paulo, Campinas e São Paulo, então também tem muita ligação com o estado de São Paulo e sou gaúcho, então eu tenho esses quatro ambientes onde eu mais circulei na minha vida. E tem que ver com o partido, quais as pessoas que o partido já tem, certas, e às vezes também os partidos não têm candidato, mas eles têm candidato de alguma coligação que eles querem fazer. Mas, por exemplo, seria para... Então eu vou precisar ver isso daí e provavelmente é Senado ou deputado federal. Vai depender desse planejamento do partido, dos outros atores que o partido tem disponível nessas vagas. Agora respondeu, ou é Senado ou é Câmara, algum dos dois, e por alguns desses lugares, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo ou Portugal.